Voltou, hein? Voltou, hein? Voltou, galera? F5 Meu som aqui Tem F5 aí F5 Ok, nove participantes no... Eita, o porrador também Comprou 99 tickets já Ixi, e essa janela Que tá aparecendo aí na live agora aí? Ah, não Peraí, já sei o que é Isso é muito chato Loga aí, misery Vou logar, vou logar Vê se agora vai Ajeitar aí Hã? 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 Não? Cadê? Alerta follower Eu já tô logado aqui Ah, meu Deus Deixa eu ver isso, hein? Pronto, foi Agora é nova live, é Nova Let's go Agora voltou, é Se alguém não... Deixa eu ver aí Se alguém não tiver vendo a live, né? Tipo, eu vou colocar DEM F5 Se não estiverem... Eu reiniciei aqui Só pro desencargo de consciência aí Pra colocar o pessoal Ok Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos lá, galera Abrindo o Darkstreet Aqui A DLC, se eu não me engano Ela chega no dia 16 The Crimson Kurt Kurt The Crimson Kurt O nome da DLC Vai ser uma campanha Uma campanha paralela A campanha principal Não sei dizer o tamanho da campanha Porque a campanha principal Ela pode ser muito grande No começo do ano Eles lançaram Começo do ano não Tipo, em março Por aí Eles lançaram Um update Que eles lançaram Um modo de jogo novo Que é o Radiant E esse modo Radiant Radiant Sei lá Deixa o... Deixa o jogo Um pouco mais curto Quer dizer Bastante mais curto Porque ele Melhora a questão do Do Grind Nesse jogo Que esse jogo tem muito Grind Mesmo Loots Como se chama a dupla mais famosa De palhaços do Rio de Janeiro É o... Patatiro E o patatráfico Meu Deus VT Watch Só lembrando que Às vezes eu acho graça Pelo absurdo Pesado É Foi pesado Isso daí Às vezes eu acho graça Cara Mas não é pela... Porque é engraçado É porque É absurda Ok Campanha mais miserável É... Semana 176 Cara No jogo Vamos lá O Darkest Dungeon Putz O Darkest Dungeon Era bom A câmera lá embaixo Mas eu... Eu só tô configurado Pra câmera ficar no meio Ou em cima Eu vou deixar em cima Mesmo É... Daqui... Marquinha... Olá... e aí eu tô falando isso tá tudo bem suprimento quantidade modificada mente 50 previsão com a quantidade modificado por menos 50 e o oi oi tá esses três personagens aqui ó freshmilk veral e André Lieber Eu não posso mais Usar eles na masmorra mais escura Que é a última, né Porque eu Com eles eu consegui superar A segunda incursão lá Deixa eu ver se eu tenho um item duplicado Normalmente eu vendo O livro da sanidade Ele tira estresse Não, não vou vender não Esse daqui eu não vou vender não Eu tenho dois dele, mas Eu tô até bem de dinheiro É Tem ninguém estressado, cara Isso é um milagre, cara Mas em compensação tem muita gente doente Dark Arle tratamento Vou tratar essas doenças Tosse incontrolável Preocupado Embrulho no estômago Carnelove Letargie Escorbuto Tá, vou aproveitar e colocar Vou colocar aqui O personagem que vai ser o nome Do Rod Lima O Rod Lima pediu o personagem Aqui, peraí A recompensa Ele pediu a recompensa Pra colocar o personagem Ele quer que coloque só o Rod Lima Brulho no estômago Menos 20% Menos 20% de habilidade de cura Enquanto estiver acampando Ok, não é urgente não O dele não Ela Escorbuto Ela eu vou curar Não, não é aqui não Desculpa, é aqui Ok, Carnelove Letargia Letargia Menos 4 Velocidade Escorbuto Vou curar logo A letargia Tem muita gente doente Aqui Fala velho Eu tô morto Nesse save Acho que tá Velho Acho que tá Acho que sim Oi Se eu tiver morto Quero meu nome De novo Tá Vai ser o Ok Assim como o João Ícaro Que teve toda a família Dele aqui Teve o João Ícaro João Ícaro Júnior E a Pediram mais O Blue pediu Tô vendo aqui E a A Vanessa também Até a Vanessa Eu coloquei aqui no jogo Curar esse Preocupado Aqui Novo P Novo P Cara Tá Peraí Que aqui Não Não vai ser velho P Porque velho P Já teve Vai ser Vai ser o mini velho Mini velho Ou então Vai ser o velho Pezinho Decida-se velho Qual vai ser o nome Do seu novo Personagem Por favor Primeiro Rod Primeiro Rod Yoshi Aqui tudo é Tudo já é Aqui Fornux Garoto Batom Luiz e da Peste Tal Vá ser Pronto Esse daqui Já vai ser Um Tem brulho No estômago Esse é o Rod Rod Lima Rod Lima Vai ser Soldado Pena que eu não posso curar a doença dele agora Porque já tá lotado lá O velho Vai ser Esse Tornai Não Velho não Blue Blue Eu vou mudar até a cor da roupa dele Opa Azul Azul Aqui Ah esquece do verbo Põe um A fela da A fela da mãe Cara Blue Quem Eu vou colocar esse aqui Esse bufão aqui A fela da mãe Aceita acento Aceito Mãe Pronto A fela da mãe E aí Bato Beleza Beleza Alguém mais pediu Chove Miserins O velho pediu O velho pediu Chove Miserins Eu disse que ia chover Né Hoje Esmola Vai comigo mesmo Ok Todo mundo ganhou 200 Miserins Ei Eu não tinha visto aqui Um Um Que o Um Lutz Que o VT Watch Mandou Qual roqueiro Que não usa Dorgas E não E nem cria Problemas É o Bon Jovi Meu Deus Ele é um Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi VT Watch Foi a melhor VT Watch Foi a melhor Essa daí Foi boa Foi boa Essa foi boa Essa foi boa Essa eu curti Jesus Amanhã Sem Lutz Na live Bon Jovi Ok Tá Vamos Vamos ver Aqui Eu vou Eu vou Numa missão Deixa eu ver Aqui Situação Seguinte A A Darkest Dungeon Ative um Sinal Locus Peraí Eu vou Ganhar Esse Crucifixo Etéreo A Darkest Dungeon Caramba Exaustiva Eu tenho que Dedicar uma live Só pra ela Não vai ser Hoje Quando eu for Nela Aqui Eu tenho Que Caramba Seu inimigo É vasto Expansivo E deve ser Destruído Do interior Através O labirinto Serpenteante Encontre O caminho Até o coração Pulsante Exe Cara É isso Daqui Viu E o prêmio De pior piada Vai para As piadas Nem são ruins Vocês São humoristicamente Complexados Eu vou Eu vou Numa mediana Primeiro Curta Você tem Curta Só tem Média Eu não tenho Mais esse item Do cruzado Essa fase É média Eu queria Recuperar Esse item Do cruzado Não Tenho Não Eu tinha Antigamente Complete 100% Das batalhas Nas salas Eu posso Inclusive Nessas missões Secundárias Eu posso Ir com Com esses Três Que eu fui Na Masvorra Mais escura Eu só Não posso Ir com eles Na própria Masvorra Mais escura Mais Mas seria Interessante Levar Outro Para Melhorar Também Para Upar Então Eu podia Levar Essa Essa Atiradora Com Eles Deixa Eu Ver Se Dá Certo Press Milk Atiradora Será Será que Eu jogo Dark As Dungeon Será Que eu pego Dark As Dungeon Na Nuvem Queria Jogar Depois Do Witcher Mas Tô Achando Que Quando Lançar A DLC Ele Vai Tomar Uns 75 Na Steam Acho Que Não Viu Acho Que Ele Não Pega Esse Desconto Assim Não Viu Velho Acho Que Ele Não Vai Ganhar Um Desconto Desse Não Nunca Vi O Dark A Dungeon Ganhar Um Desconto Muito Grande Não Ele Tá Num Preço Muito Bom Na Nuvem Eu Eu Não Sei É Aquele Lance É Vai Sair A DLC No Dia 16 Então De Repente Pela Data Pra Tu Até Aproveitar Pra Poder Streamar Porque Vai Ser Uma É Boa Pra Streamar Ele Enfim É O O Problema É Porque Na Nuvem Não Vende Com DLC Né É Isso Vamos 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 Vou Ter Que Mudar Aqui Essa Tirar O Esse De Cura Do Estresse E Vou Colocar Esse De Esse Porrete Ele Atordou É Sem DLC Pois É Ok Eclépto Maníaco Tendencial By Itens Eu Vou Melhorar Esse Equipamento Dela Logo Ela É Nível 5 Eu Acho Que Já Dá E Aí Eu Vou Melhorar É As Armas Que Eu Levar Dela Aqui As Armas As Habilidades Cura Tira Atordoamento Tira Marca De Alvo Ok Vou Deixar Lutz Minha Suspeita Do 75% É Exatamente Por Ele Não Ter Tomado 75% Até Hoje É Mas Assim É Possível Dele Ganhar O Desconto No Dia 16 É Possível Ao Inves De Ganhar Na Pode Até Continuar Na Summer Sale Mas Eu Acredito E Seria Uma Boa Jogada Para Eles Fazerem Promoção Do Jogo No Dia Do Lançamento Da DLC Lutz Qual Carro Oficial Do Isis É O Citroën C4 Ai Meu Deus VT Watch Citroën C4 Mais 20% De Dano Se Está Na Posição 4 Mais 30% De Habilidade De Penalidade Menos 30% De Habilidade De Cura Menos 33% De Cura Recebida É Uma Droga Mas Enfim Oito De Precisão Dois De Crítico Quatro De Esquiva Eu posso Tirar Essa Habilidade De Cura Dela Mas A cura Dela Tira Estresse Também Né O que Pode Ser Uma Vantagem Porque Eu Não Vou Estar Usando A Cura De Estresse Do Do Mestre Dos Cães Então Vou Deixar Vou Deixar Por Mais Por Mais Que Ela Esteja Com Esse Item Que Dá Uma Nerfada O Da Os Dois Itens De Cura Aqui Dela Ele Mais Mais 40% De Chance De Atordoamento Menos Um De Velocidade Mais Doze De Esquiva Menos Cinco De Dano De Vai E Aqui Hum, não Tem aquele que é dano contra profano É, vou botar esse E vou botar Eu não quero tirar dano dele não É porque tem esse de atordoamento também E de E de empurrar Mais 4 de esquiva Mais 25% de dano Se a gente está na posição 1 Menos 3 de crítico O crítico dele já é pequeno A velocidade dele já é ruim Eu acho que o melhor é aumentar a esquiva dele Deixa eu ver Deixa eu ver A esquiva 25 Mais 20 de dano Menos 3 de velocidade Mais 10 de dano de estresse Não, não vou usar isso Mais 2 de velocidade Mais 15 de dano Mais 10% de estresse Mais 35% de resistência a movimento Mais 20% de cura Mais 2 de velocidade Mais 10% de dano de habilidade Não, habilidade de distância não Dando contra marcado Mais 3 de crítico Se... Ok Vamos lá Ah, peraí Velocidade 3 Vixi O ruim é isso Ela fica com menos 3 de velocidade Aqui Fica lá no final Vou melhorar essas habilidades Tem o dinheiro Tem o dinheiro Vamos aqui É o dela Ah, vou melhorar é tudo Ok Melhorei foi tudo logo Vamos lá Fala, Dom Mega concentrado, é? Cheguei Olha, Darkest Dungeon Eu ainda tô vivo Tá, cara Dom Medino Tu ainda tá vivo, cara Tu ainda tá Deixa eu ver Eu vi aqui Tá aqui Tu ainda tá vivo A fase é média Por que que tá tão pouco item aqui, cara? Deixa eu ver isso O que foi que houve com meus itens? Oxe Já bem O que foi que houve aqui? Estranho Pouco item aqui Pouco item aqui Pouco item aqui Caramba, já são 10 e 21, cara Eu comecei a live tarde assim Foi Ok, complete 100% das batalhas nas salas Torrei tudo no sorteio do Tóquio Eita, cara Beleza, Dom Tô com 42 aí Já deve estar com uns 10 participantes Já Sorteio Ok Eu trouxe só duas pá Já foi uma Tem um deles que é klepton maníaco, né? Tendência a roubar os itens Acender Rói 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 Surpresos Ok Começar apitando Só que eu vou matar logo esse véi chato Estressante aqui Matar logo ele aqui Ele Eu vou tentar Atordoar Se bem que eu podia botar logo retribuição, né? Eu vou tentar atordoar esse daqui Deu certo Ela Vai tentar atordoar esse daqui Executed Não deu certo Deu dano, mas não deu certo não Então Tira o certeiro contra o marcado Contra ele Tchau Cinquenta e seis de crítico, cara Rapaz, a atiradora é fantástica É um dos melhores personagens, cara Que tem Ok Marcar Tira o certeiro nele Vinte e cinco Retribuição Retribuição Tchau 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 11 12 Ele tem resistência ao sangramento Velocidade 7 Os outros aqui, isso daqui 5 7 7 também 7 também Talvez ele seja o primeiro, então eu vou logo matar ele Não arriscar não Não tinha miseria insuficiente, peguei 60 e pouco Vai vir uma ajuda aqui então Espera 9 minutos Vai vir chuva aí, chuva de miserins Querem ajuda logo? Antes da chuva de miserins Que o Juninho falou Vou dar Uma chuva extra Chuva extra de miserins Eu falei que hoje ia chover miserins pra caramba Bônus all 200 Chuva extra Chave 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 Livro? Não, 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 não. Mudaram aqui. O modelo agora é diferente. Uma fortuna esperando para ser gastada. Ah, vou marcar. Esquivou. Mais 50% de experiência e determinação até o fim da excursão. Da incursão. Ah, boa. 25. Vou tentar... Vou tentar atordoar ele. Resistiu. Desistiu. Curar grupo. Tchau. 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 Uma chave Onyx Ok, voltando Rapaz, eu quero usar ela na missão final, viu? Eles mudaram alguns ícones, estão diferentes Pouca comida, viu? Pouca comida mesmo que estava disponível para mim, eu não sei porquê Mas... Mãex 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 Quero me livrar logo dele Pra gente não ter problema com o stress Esses daqui são um perigo Só que eu vou ativar logo retribuição, ó Esquivou, cara Lá vem, lá vem Esquiva Ó Ó Uma retribuição aí Tentar atordoar Esse Deu certo Tiro certeiro Tchau É muito boa, cara Tipo, marcar um alvo e usar esse tiro certeiro dela É... Implacável Tentar atordoar Atordoou Ela Curar grupo Pouco Vinte e cinco Vinte e cinco Boa Vamos me livrar logo desse Tchau Não tenha um quarto Tentar atordoar Vinte e cinco Tentar atordoar Tentar atordoar Não Droga Eu vou tentar matar logo isso daqui É um a menos né Pronto, deu certo, deu certo Ao invés de usar a cura dela, eu resolvi me livrar logo dele Esquivou, boa Ahn Bem, pra não correr risco logo Eu vou tentar atordoar logo ele Ok E aí Eu marco Ok E não posso atacar com ela Ai, anta Oh miserável Como é que você esqueceu esse detalhe? Ele na primeira posição você não pode marcar Então eu vou curar ele Feedless Seek Awesome game Yes Pretty amazing I'm near to the end I love this game Para grupo Boa cura Dezesseis Dezesseis Droga Não dá caro Mas ele dá Tchau É Pediram recompensa Peraí Não Ai caramba Ai caramba Apertei o ESC Tinha página do diário lá Perdi o item Droga cara Perdi o item Porque eu apertei o ESC Para dar pausa Quem foi que pediu Essa recompensa agora? Meu Deus O que foi que pediu Foi o Juninho O Juninho pediu O Chove Miserins Eu apertei o ESC Tá vai lá Bônus Bônus all 200 Miserins Foi o Juninho Pô Juninho Tu fez eu apertar o ESC Cara Eu deixei de pegar o item Ok ok Passou Passou Ok Ok Reconhecimento Tem batalha aqui Batalha aqui Eu tenho que me livrar Das batalhas nas salas Eu vou logo para esse lado Olha 70 100 É bom que alivie o estresse dele Um pouquinho só Já volto O voeiro O voeiro chora Ok Sem problema Sem problema Marcar ela Encantamento estressante Tá marcado Ixi Cara Vou proteger ela Que ela tá marcada Nunca faço isso Mas eu devia ter botado O Não Tinha que fazer logo Esquivou Caramba Ah é Quando começa As esquivas Assim Eu já fico Preocupado Ele não tem Não tá com o revide Ativo não Ele Ahn Boa Destroyed Ahn Quem? Não Vou ativar o revide Ativei o revide Quem agora? 19 Boa 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 Curar ele Fala Ex-Dark Saga Ah vai ter herói novo? Eu não tinha visto ainda o herói novo não Eu até tava estranhando Porque caramba Vai ter Vai ter expansão E não vai ter herói novo Vai ter herói novo Ex-Dark Bom saber Bom saber Depois eu quero saber Como é esse herói novo Cara Eu vou me livrar logo desse 32 Cara Ahn Ele ainda tá com o revide Eu vou tentar Esquivou Tentar atordoar de novo Tentar atordoar isso aqui também Resistiu É Mas vai vir junto com a expansão O lance é esse né Tá Vamos marcar esse Quero me livrar logo dele E ela Tchau Será que agora ele Agora foi Ele vai curar o grupo E ele Esquivou Ok Tem mais uma batalha Bem aqui Ah não 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 Cinco dólares O personagem Ou é a A expansão Toda Cinco dólares Dá Vai dar Tipo Vai dar Vai dar Muito barato Cara Dá uns Quinze reais Cara Ou Talvez Mesmo Sai por Doze reais Por aí Na Steam Uhra Uhra Ativar logo Retribuição Not good Ele tem 23 de vida ainda Tentar curar ela logo aqui Não sei se foi boa não Nove Vinte Não morreu Quatorze Oh Galo Ahn Tá Vamos se livrar logo desse Tchau Tentar atordoar Tentar atordoar Não atordoou Curar grupo Tchau Dezessete Isso Vai nele Vai nele Esquivou Cara As duas Bem Continuar aqui Com a retribuição Aqui É bom Porque marca ele É Tentar curar ele Agora Nove Cura Tá muito pequena Nele Tentar matar ele Foi Curar Ela Ela Tentar atordoar ele Deu certo Curar grupo Dez Na que não precisa Isso é foda do jogo Tá Ele tem resistência Resistência a Tornamento Por uma rodada Eu posso Marcar Deixa eu ver Ele tem Velocidade Quatro Então vou Marcar Ah Eu esqueci Desse detalhe Cara Ele tá em primeiro Ele não pode Ela não pode Atacar ele Porque ele tá Na primeira Posição Doze Boa Vamos lá É bom Porque eu tô Ganhando alimento Aqui Né Não dá Não mostraram Personagem novo Só anunciaram Cinco dólares A expansão É Eu vou Comprar No dia No dia Mesmo Comprou Obrigatória Não tem Nada Ei O que é isso Aqui O que a gente Coloca Aqui Confessionário Um Confessionário Abandonado Não foi usado Por muitos Anos Hã Agobenta Vou tentar Ó O que era Estresse Eu devia ter usado Ela aqui Eu podia ter Imaginado Né Animal Eu podia ter Imaginado Que era Estresse Ah Armadilha Ah Meu Deus Alguém sabe O cupom De desconto Da nuvem Desse mês Dom Medina Com você Geralmente Você sabe Alguém mais Sabe O Dom Medina Geralmente Sabe O cupom De desconto Da nuvem Diga aí Diga aí Pro velho Comprar o Darkest Angel O caminho Está fechado O caminho Está claro Nós precisamos A força Para seguir Ok Ok Wealth Oh, você não pode ser o que você quer. Acabar com a morte da morte. Ah não! 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 Explora-se o que está a matar o globo! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Eu não fiz isso Não era pra marcar o primeiro Era pra marcar o segundo Ai que burro Ai meu Deus Ela pode atacar, mas vai atacar o de trás Não era esse daqui Acho que eu vou marcar o de trás logo Vou fazer isso Marcar os dois Deixar os dois marcados Ai meu Deus Um Ok, resistiu, resistiu Boa Onze só Tentar atordoar Tordoei Ela cura todo mundo Pra ele A nuvem vai virar um G2A da vida Afiliados? Da nuvem? E ainda Affiliates? Em inglês? Ah, nem tá mais marcado Morreu, desgraça Ok, volta pra cá Cara, eu vou acampar logo Por causa da questão de comida Ó, eu vou acampar logo nessa sala Porque senão ele vai ficar me pedindo comida E aí eu vou gastar a comida que eu tenho Vou acampar logo aqui Ok O que recuperou A vida aqui da galera Previne emboscada noturna Eu não quero emboscada noturna Eu vou usar logo isso Ok Reduz estresse em 15 Todos com períodos estresse em 10 Menos 10 dano de estresse Eu vou tirar o estresse dela Menos 20% de chance do grupo surpreso Mais 20% de previne emboscada noturna Eu já usei Ele Mais 10 de proteção em 4 combates Mais 15 de dano Ok Ela eu tenho 2 Ah, não vai dar Cura 15 Ok 2 Descansar Dessa vez eu não sei qual é o cupom Putz Alguém sabe galera Alguém sabe aí Algum cupom que esteja valendo na nuvem Isso aqui é o que hein Água benta é Findando o estresse é só o primeiro teste Agora deve ser levado a casa Eu passei direto por aquele negócio antes Estranho Galera 10h52 já Eu não vou jogar outra partida Eu nem sabia que estava Eu acabei demorando muito No Tóquio 42 Eu disse que ia jogar só uma hora Eu joguei mais Porque eu tenho que dormir cedo hoje Hoje não tem jeito Eu tenho que dormir cedo Eu tenho 4 de comida só Gastou a comida que eu tinha Ok Eu vou logo usar essa tocha Vamos lá Marcar logo Ativar o revide Ela Tentar atordoar Ele Ela Mata 56 56 Fala Lancasta E aí cara Beleza Se liga no sorteio Galera Viu Lancasta Vai rolar o sorteio Do Tóquio 42 Tchau Tchau Tá com resistência Atordoamento Essa expedição Pelo menos promessa Um sucesso Surpreso Surpreso Ok Vamos marcar ela Esquivou Retribuição Tordoar Ele Mata 14 Não matou 20 24 Holy shit Ele resistiu em empurrão Cara, proteger aliado Proteger ela Proteger ela Não tá mais marcado A fela da mãe Vai cair ele 19 Ele tá protegendo ela Ela vai curar a si mesmo 12 Ele vai aqui Ok Ela pode tirar atordoamento Ela tem esse daqui Tira atordoamento Tira marca de alvo Tira atordoamento Ok Tirou atordoamento dele Será que eu consigo atordoar ele? Ele tem mais 25% de proteção Ele perdeu retribuição agora Continuar ativando retribuição aqui Ele tá protegendo ela ainda Esse daqui tá protegendo essa daqui também Então Se eu atacar ela E quem vai acertar nele Então Eu vou marcar ele Não, se bem que marcar ele É... Proteger aliado Proteger Bônus para si mesmo Não Três só Devia ter marcado Devia ter marcado Ou eu devia ter mudado De posição Esqueci desse detalhe Também Tá mais marcada Não, miserável Tá, vou manter Essa posição mesmo aqui Por enquanto Curando desse jeito Curando o grupo Ela tá protegida ainda E ele Só sete Ah, ela não pode nem marcar Nessa posição Três Morreu, miserável Reboot, já volto Pra participar Pra participar tem que fazer o que mesmo? É Usar os miserins Tu vai comprar Tu vai comprar ticket Pode comprar até 100 tickets O primeiro ticket é gratuito Vale 42 miserins o ticket Aliás Teve aquela chuva de miserins Que falaram aí Eu Teve, né A do Juninho A do Juninho Eu já dei os pontos Já, né galera Por favor Me Me relembrem Se eu dei os pontos Isso aí Da Cara Eu vou Usar essas duas Água bentos E pegar esse item Aqui Pronto Pronto? Não, eu quero continuar Eu quero ir até o final Marcar Ativar o retribuição Ah, eu não mudei a posição Eu não acredito que eu fiz isso Eu não mudei a posição deles Bem, ela não vai nem curar agora Vai só mudar a posição Ele Se livra logo desse Ela, né Mas rapaz Todo mundo nele agora Ahm Quero me livrar logo dele Tchau Vinte e nove Ela vai curar ele Doze Ele tá com retribuição já Ele vai Tentar atordoar Deu certo Tchau 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 Eu vou acabar essa Missão aqui E aí eu vou encerrar Tchau Tchau A missão já está concluída, né? Lembre-se de que a desconfidência é um ator lentamente e insidioso. Quem foi o follow? Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. Davi 150... Deixa eu ver aqui como é. Davi 150 ML. Obrigado pelo follow, cara. David, Davi... Não sei como é que você prefere que eu chame. David ou Davi? Não sei. Obrigado pelo follow, cara. Seja bem-vindo aí. Eu não vou tirar dinheiro por dinheiro, né? Eu vou tirar esses petiscos. Não vou usar, não. É, nas salas não tem, né? Não tem batalha nas salas. Porque era pra concluir 100% das batalhas nas salas. Se tiver alguma coisa é aqui. Tem uma batalhazinha só. E eu vou. Ah, aqui é água benta. Eu... Não usei água... Eu gastei... Eu usei água benta, ó. Ups. Cara, eu preciso dessas coisas. Tchau. Tô precisando. 100%. Porra! Esse daqui! E esse daqui? Portador de ossos. Cara, juro. É a primeira vez que eu vejo esse personagem. Esse personagem, ele veio na... Na última... No último update. No Radiant Update. Eu não tinha visto ainda, não. E ele dá 25% de dano pros outros, cara. Então é ele que vai ser o primeiro a morrer aqui. Rapito. Nele. Surto cruel. Surto cruel. Urra! Ele vai tá com 45 de dano. Então o que é que eu vou fazer? Tentar atordoar ele aqui. Eu não quero levar uma porrada desse bicho, não. Ela vai atacar ele, porque afinal ele tá marcado e tchau. Eu nem vi os ataques dele. Ela simplesmente eliminou ele logo de primeira. Ela vai tentar... Ah, ela vai... Perdeu o bônus, meu amigo. Tem mais o bônus, não. É... Ok. Não, vou tentar atordoar. Tentar atordoar. Ok. Ah... Cinco só. Vai ter que ser ele. Ele vai ser o responsável pra matar... Matar ela. Ela vai atacar também. Doze. Boa. Boa, boa. A Vestal aqui de atacante aqui. Vestal Killer. Oito. Três. Aê. Pronto. Comprei sem cupom mesmo. Comprou sem cupom? Misery acabou de participar da comunidade. Darkest Dungeon Pro Streams Community. Fala, Messi. Motel fechado hoje? Como assim, cara? Ah, eu quero dinheiro. E eu quero esse daqui. Anel da Tenacidade. Em comum. O que é que eu vou tirar aqui? Ok. Ok. É isso. Acabou. Missão cumprida. Ah, meu Deus. Acabou o que é o nosso. Eu estou precisando de... Desse daqui é o... Quadro. Missão, doença. O Fresh Milk. Doença debilitante. Menos de 50% de resistência. A doença. Syphilis. Syphilis é brincadeira, viu? E eu vou curar logo ela. Cara, ela é muito boa. A tiradora é... A tiradora é fantástica. Você combinar a tiradora com outro personagem que marca, como o próprio Mesh dos Cães, Isso aí fica perfeito. É... Hã? O berrante roubou oito de suas preciosidades. Como assim, cara? O que é que? Eu perdi oito preciosidades Minhas, cara, eu não sei dizer quais Ainda bem que as da Vestal Estão aqui, porque as da Vestal Sempre são as mais Caracas Enfim Merda Ok Peraí Olha aí Galera, hoje não, mas Em breve estaremos Encarando a masmorra mais escura De novo aqui Deixa eu tirar logo a doença Da bichinha Aqui Poer Não É aqui Sífilis Tirar a doença Dele também Rod Lima Vou tirar a doença dele também Não tá aqui Embrulho no estômago Vou tirar logo essa doença dele Ô Rod Lima Você tá com embrulho no estômago, cara? Comer o que nesse final de semana? Ok Aí é Estresse Você não receberá o reembolso do custo Mas o herói vai ficar disponível imediatamente Para as missões Ah não Eu apertei isso duas vezes sem querer Não De novo, cara Enfim É isso Galera, uma dica aqui É Quando vocês fazem alguma coisa aqui na cidade Ele não salva Ele salva Se você botar para sair do jogo Se você botar para sair para a área de trabalho Ele não vai pegar essas modificações que você fez agora Por exemplo, que eu botei eles para curar o estresse Botei para curar a doença Então tem que botar Para salvar Tem que botar em sair para o menu principal Assim ele salva Essa enfermeira parece ver o direto Silent Hill É Pronto, aqui É isso, galera Acho que foi tranquilo aqui no Darkest Dungeon Só a Vestal que ficou ali por um fio naquela hora Mas deu para proteger ela Essa Cara, essa Esse grupo ali estava bom demais Todo jogo sempre sai para o menu Não confio em sair direto É, cara Pois é Às vezes tem jogo que eu aperto logo para sair direto Mas realmente é mais seguro mesmo É, galera Pois eu vou nessa Eu tenho que acordar cedo amanhã Eu Eu Acabei demorando um pouquinho mais no Tóquio E eu Só deu para fazer uma missão no No Darkest Dungeon Beleza? Mas terça-feira Terça-feira é Darkest Dungeon de novo É, galera Mais bônus para vocês usarem aí no No sorteio Da Da vista de 50ml Cara Tá rolando um sorteio É Utilizando É o sorteio do jogo Tóquio 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 42 E E aí é utilizando os pontos do canal Do canal aqui Então cada minuto de live você ganha um ponto No canal E eu estou dando agora um bônus de 200 200 pontos Que é 200 miserins Miserins é a pontuação do canal Beleza? Estou dando aí mais 200 para todo mundo aí Que está assistindo agora aí Bônus para todo mundo aí Torrar na No sorteio Beleza? Lembrando dia 16 Fala Mambo E aí, cara Dia 16 É o último dia desse sistema de pontuação que eu uso Que é o Revlon E aí eu vou ter que mudar para outro Mas vocês não vão perder os pontos Eu vou exportar para o outro bot que eu decidi usar Beleza? Então vamos lá Quem é que está aí? Davi 150ml Mambo Velho Bato Lancaster Messi Blue Ele já tinha dado tchau Deixa eu ver Bato Ex Dark Saga Deixa eu ver Agora quem não está no... Quem não falou no... Dom Medina Kill Darks 20 espectadores Olha Boa hoje, ó Boa Boa Hoje Fazia tempo que não dava tanta gente, cara Dom Medina Juninho Luiz Bato Blue Corinto 69 Davi 150ml Fidlessic João João Lemos Lancaster Mambo Prestígio All Games Curitiba E aí, senhor destino Porrador Rod Lima Messi Velho P VT Watch Beleza, galera? Vou nessa Valeu, pessoal Até a próxima E terça-feira Tem mais Tudo da comunidade de profissionais Darkest Dungeon Sempre confiei Olha aí Olha aí Já comprei meus tickets de sorteio Massa, Davi Tu pode comprar até 100 tickets Viu? Então, como o sorteio É só domingo que vem Próximo domingo Então, nas próximas lives Terça e quinta E talvez alguma live extra Que eu venha fazer É... Eu... Eu... Vocês vão ter mais chance De ganhar mais miserins Aqui, viu? Beleza? É isso Lembrando que vocês podem ganhar miserins Também fazendo clips De momentos da live Também Só lembrando, galera Vocês não esqueçam disso, não Beleza? Valeu, pessoal Até a próxima Até terça-feira Terça-feira eu tô de volta Putz, a minha aula vai ser quarta Eu troquei com o professor de quarta-feira A minha aula que é quinta Vai ser quarta Mas eu acho que não vai atrapalhar, não Não vai atrapalhar a live de... Não vai atrapalhar a live de terça-feira, não Eu tenho que montar a aula antes mesmo Eu vou ver se eu montar a aula logo amanhã Pra não atrapalhar... Não atrapalhar a live de quinta Beleza? Valeu, galera Falou Falou Até terça Fui E o microfone ficou ligado Abre tua live, tio Vai, Messi Tu vai ganhar um host, cara Abre tua live, cara Agora Falou, pessoal E o microfone ficou ligado E o microfone ficou ligado E o microfone ficou ligado E fica Tenava T Vite E Transcrição e Legendas Pedro Negri